Olá mulheres maravilhosas, tudo bem do lado daí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sei que vocês estavam esperando hoje o vídeo da continuação aqui da faxina da cozinha, mas pasmem gente, eu não consegui continuar o vídeo da faxina da cozinha. O dia que eu gravei aquele vídeo pra vocês no início da semana, eu falei não, vou continuar a tarde, só que a tarde aconteceu milhares de coisas, eu tive que dar uma boa pausa pra fazer um trabalho extra aí por fora e acabei não dando conta, mas tudo bem também, tá tudo no jeito, né? Dei uma limpadinha no chão, tá tudo limpinho e quando der, eu continuo aqui e compartilho com vocês. Então já se inscreve amiga, já se inscreve aí no canal pra você não perder a continuação do vídeo da faxina aqui da cozinha, tá bom? E hoje vai ser um vídeo assim que vocês gostam bastante, eu vou fazer almoço agora e vocês gostam de ver eu cozinhando, gente, embora eu não faça nada de diferente do que você faz aí do outro lado, mas já que vocês gostam, resolvi pegar a câmera, né? Passar uma maquiagenzinha nessa cara para não aparecer pra vocês aí com a cara ainda de que eu acordei e bora fazer um almocinho aí, hoje eu vou fazer uma linguiça recheada, só que hoje eu vou fazer diferente. Geralmente eu faço ela no forno e hoje eu vou fazer ela na airfryer, então se não der certo, vocês vão acompanhar aí comigo, fazer o arroz, temperar um feijão, um almoço normal aqui do dia a dia, então já que vocês querem ver, vem comigo! Bom, pessoal, como eu falei com vocês, o nosso cardápio de hoje vai ser uma linguiça assada, né? Com frios, né? Presunto e queijo dentro, então já separei aqui, geralmente eu uso a linguiça na brasa da Perdigão, eu gosto bastante, mas pode ser qualquer uma, tá? Aquelas de churrasco. Aí já separei aqui o feijão, que eu congelo, ó, eu faço meio quilo, e aí eu tempero na hora, a primeira parte, a segunda eu congelo, separei cebola, aqui tá os frios, já separei aqui as panelas pra fazer o arroz e o feijão. Pasmem, gente, eu tenho amado fazer arroz novamente na panela tradicional. Eu fiz esses dias, assim, num vídeo por acaso, já tá aqui no canal o vídeo, e aí eu gostei bastante do resultado, achei que o arroz fica bem soltinho, então eu tenho feito mais assim na panela tradicional do que propriamente dito na panela elétrica, tá? Outra coisa, já vou aproveitar pra falar pra vocês também, vocês sempre me perguntam sobre essas minhas panelas da Brinox. Eu vou deixar o modelinho aí na tela pra vocês. Sim, gente, eu estou super satisfeita com ela, não tenho o que reclamar, elas não mancham, tá? Eu uso diariamente, eu uso tanto elas quanto outro modelinho que eu também tenho da Brinox, e assim, estão intactas, eu super recomendo pra vocês, tá? Como vocês sempre me perguntam, eu vou aproveitar agora os meus vídeos pra tirar essas maiores dúvidas de vocês, que fica mais fácil. Então, bora, eu já vou começar a cortar aqui essa linguiça, pra já começar a rechear, pra começar a colocar ela pra assar, que vai demorar mais ou menos uns 40 minutos aí, pra assar direitinho. E aí, eu vou compartilhando com vocês tudo direitinho, como que eu faço. Bora lá! Bom, gente, aqui tá a linguiça, tá? Às vezes eu escaldo, às vezes não, enfim, hoje eu vou fazê-la assim mesmo. O que que eu faço pra poder rechear dentro? Eu faço um pequeno cortezinho, ó. Eu gosto muito dessa minha faquinha do dia a dia, tá vendo, ó? Ela tem uma serrinha boa. Ó, eu faço tipo um buraquinho aqui dentro, ó. Tá vendo? E aí, eu vou abrindo e colocando aqui no pratinho do lado, ó. Bom, gente, já cortei toda a linguiça aqui. Aí, o que que eu faço? Se eu peguei aqui, ó, a mussarela, a mussarela e o presunto, e cortei aqui no meio, tá vendo, ó? Dividi no meio aqui, pra poder ficar menorzinho pra rechear, porque não é muito grande o buraquinho, tá vendo? Aí, eu pego aqui, ó, sempre a mussarela por dentro do presunto, porque aí derrete e o presunto dá uma segurada, sabe? E dá uma enroladinha assim, ó. E temos um gato já sentindo o cheiro, porque já tá chorando já, né? Tá vendo? E aí, eu coloco aqui dentro da linguiça e vou ajeitando. Lembrando, gente, que você pode pôr o que você quiser. Você pode pôr bacon, pode pôr tomate, orégano, enfim. Fica a sua escolha. Essa minha mussarela tá meio despedaçando, acho que porque tava na geladeira. E aí, ficou meio despedaçadinha. Tô vendo, ó? Esse é o processo. Aí, você pega a linguiça e põe lá dentro, ó. E dá uma ajeitadinha, uma fechadinha, tá vendo? Eu aprendi essa receita com a Pri, gente, do Instagram, que eu vou deixar aí pra vocês. É a Pri, é maravilhosa. Inclusive, eu recomendo que vocês vão lá conhecer o Instagram dela, porque ela está de mudança. Tá reformando. Na verdade, ela já terminou o apartamento dela, tá maravilhoso. A Pri é gente como a gente. Então, é um Instagram que vale a pena acompanhar, sabe? Porque, às vezes, a gente acompanha pessoas que deixam a gente pra baixo, sabe? E a Pri é o tipo de pessoa que deixa a gente pra cima até demais. Então, eu recomendo que vocês vão lá acompanhar o Instagram dela, que é super, super, super bom. Tá sentindo o cheiro, Nino, da linguiça? Tá, né? Sua comida tá ali, você não come essa, não. Então, agora eu vou colocar aqui e vocês vão acompanhando aí comigo. Bom, pessoal, agora que eu já enrolei todas as linguiças, ó, olha como que ficou. Tá vendo? Não fica tão bonita de se ver, mas fica muito deliciosa de se comer. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou forrar o fundo da minha air fryer. Porque, como tem queijo, eu não quero que... Que, enfim, vire uma bagaceira, entendeu? Outra dúvida que eu vou responder pra vocês. Deixa eu olhar pra vocês. Olhar no olho. Peraí, deixa eu ajeitar vocês. Bom, outra dúvida que eu vou responder pra vocês, gente, é sobre a minha air fryer da Filco. Eu recebo muitas perguntas sobre ela. Cá, como que tá o Teflon? Porque lá no vídeo que eu falo sobre ela, eu vou deixar linkadinho pra vocês, muita gente se comentou, disse que não presta, que a Filco é uma porcaria, enfim, gente. Vou falar a minha experiência. Eu não sei quanto tempo eu tenho essa air fryer. Já tem um tempinho, mas eu vou deixar aí marcadinho pra vocês. Eu vou pesquisar quanto tempo faz. E ela está intacta, gente, ó. Tá vendo, ó? E eu uso. Por mais que as pessoas pensem que a minha cozinha, que a minha casa é de brinquedo, que as coisas eu não uso, eu uso sim, tá, gente? Ela está intacta. Eu não sei quem já teve problema com a Filco, né, que diz que o cesto dela enferruge, enfim. Eu, gente, eu cuido direitinho. Então, eu lavei, eu uso, desculpa, eu uso, eu deixo de molho com detergente, um pouquinho de água, lavo com o ladinho da buchinha direitinho. Enfim, eu cuido bem direitinho pra não estragar. Porque se for ruim, eu não sei, porque eu nunca tive da Filco. Mas, até o momento, ela está intacta, tá bom? Então, se você tem vontade de comprar e tá esperando, tipo, alguém falar bem, eu, pelo menos, eu uso sempre e tá ok, tá bom? Então, agora eu vou forrar o fundo pra gente colocar a nossa linguiça pra assar. Gente, vocês sabiam que o lado certo do alumínio é o lado brilhoso pra cima? Vocês acreditam que por muito tempo eu não sabia dessa informação, gente? E depois de véia, se eu vim descobrir isso, pois é, que é pra melhor cozimento. Então, vamos deixar o lado brilhoso pra cima. Ó, tá vendo? E vamos posicionar a nossa linguiça de uma forma que elas fiquem, tipo, unidas venceremos. Pra não, o queijo não ficar escorregando muito, sabe? Tô colocando elas aqui bem apertadinhas. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Deixa eu abaixar vocês um pouquinho. Aí, acho que melhorou mais, né? Pronto. Um dia Deus vai me dar uma cozinha bem grande, que eu vou posicionar vocês bem melhor, da forma que vocês consigam ver o que eu estou fazendo. Né? Agora vocês só vêm de ladinho, mas tá bom, né? Grato a Deus pela de hoje, pra gente conseguir conquistar de amanhã. E vamos lá? Sempre me perguntam se eu sou sempre grata a Deus, assim. Gente, eu também me estresso, tá? Eu não sou essa gratidão 100% todos os dias, não. Mas eu aprendi que, sendo grata a Deus, eu consigo alcançar melhor as minhas conquistas, sabe? Eu acho que na vida a gente tá numa fila. E quanto mais a gente reclama, mais pro fim da fila a gente volta, sabe? Eu já falei isso num vídeo, quando meu marido tava desempregado. Então, eu acho que a gratidão é uma forma de você se manter na fila, bonitinha, sabe? Comportada? Pra não perder a sua vez. Então, sim. Na maioria das vezes, eu exerço a minha gratidão. E tenho que sempre olhar as coisas pra um lado melhor, sabe? Porque melhora um pouco a vida. Enfim. Tá aqui. Gente, se vai dar certo, eu não sei. Primeira vez que eu faço na airfryer. Eu já fiz no forno e deu super certo, tá? Só que elas não estavam tão grudadinhas, não. Eu acho que aqui eu vou deixar elas mais grudadinhas, pra elas poderem, o queijo não ficar muito baguncento aqui dentro. Aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou salpicar um pouquinho de orégano dentro. Pra ficar aquele saborzinho gostoso de pizza. Eu vou me exibir um pouquinho mais com meus potinhos, porque eu estou amando os meus potinhos. Os meus potinhos com as etiquetinhas da Ateliê da Má. E vou salpicar aqui dentro. Tá tão bonito, né? Olha, gente. Pausa pra foto do Instagram, né? Porque não pode faltar a foto. Se você não me acompanha no Instagram, você tá perdendo. Porque tudo eu posto lá, gente, ó. Foto. E agora vamos botar essa deliciosidade pra... Deixa eu pegar pra vocês. Bom, eu vou colocar a 180 graus, gente. 30 minutos. Tá? E aí eu vou abrindo e vou mostrando pra vocês o processo. Porque, como eu falei pra vocês, eu nunca fiz na airfryer. Então, eu não sei se, de repente, menos tempo ou mais tempo. Então, eu vou colocar o máximo. E aí eu vou abrindo e mostrando pra vocês. Enquanto isso, gente, eu já vou fazendo arroz pra adiantar. Bom, bom? E aí 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 Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia E também põe um pouquinho de colorau Porque eu gosto do feijão mais vermelhinho, tá bom? E aí eu já frito a cebola e o alho já com os temperos, tá? Eu acho que pega melhor o tempero E vou pôr também um pouquinho de sal rosa E agora é só acrescentar o feijão Se vocês pudessem sentir o cheirinho Agora eu vou pôr um pouquinho de água Essa parte aqui do meio ainda tá congeladinha, tá vendo? Aí depois eu vou mexendo, mexendo e ele vai descongelando esse restinho E vou deixar fervendo aqui Nosso arroz também já tá fervendo E a linguiça já tá fazendo Daqui a pouco eu volto e mostro pra vocês como que tá o resultado Bom, pessoal, já se passaram 15 minutos aqui da nossa linguiça Vamos ver como que ela tá Ó Já tá quase boa, tá vendo? E o queijo tá se mantendo lá dentro dela Mas não tá fazendo bagunça Então eu vou deixar mais um pouquinho Enquanto isso eu já vou lavando a loucinha Pra não juntar muito pra depois do almoço Bom, gente, enquanto vai ficando pronto lá Eu montei aqui uma mesinha pra gente almoçar Bem simples, tá? Só coloquei o jogo americano Parece ser grandiosa e glamurosa por conta das cores, né? Mas é bem simples, tá, gente? Inclusive, prato do extra Talher do extra Taça baratinha Então, assim, bem simples mesmo Coisa que você pode fazer na sua casa Mas, cara, como que você dá conta Que você tem um bebê? Como que você faz tudo isso? Gente, eu não dou conta Ele tá dormindo E são 11 e pouquinho da manhã Então o que eu fiz? Eu aproveitei que ele dormiu Hoje ele acordou 6 horas Ele foi dormir, era 10 horas Então ele tá bem cansado Então já aproveitei que ele tava dormindo E corri pra fazer almoço Então o almoço hoje vai ficar pronto Antes das 11 e meia E aí eu aproveito pra fazer as coisas, ó A panela já pitou lá A linguiça, vou dar uma olhada Então enquanto ele dorme Eu faço as coisas que eu preciso Todo dia você faz mesa Pra vocês comerem? Não Tem dia que a gente come com o prato na mão Porque não dá tempo Então depende do dia Depende de como ele tá Entendeu? Então, assim, hoje deu Pode ser que amanhã não dê E tudo bem também, tá? Então, assim, se você é mamãe Não dá conta, não consegue Não tem problema, tá, gente? É normal Então tem dia que dá Tem dia que não dá Hoje, por incrível que pareça Que eu decidi gravar pra vocês Tá dando certo Porque ele tá dormindo Ele tá cansado Mas a qualquer momento Ele pode acordar E eu tenho que parar tudo isso E dar o almoço dele Então é uma incerteza E dentro dessa incerteza A gente faz o que dá Tá bom? Vamos ver como ficou a linguiça Bom, gente Deu o prazinho aqui de meia hora Vocês ouviram a pitando, né? Vamos ver como que tá aqui a linguiça Olha Ela tá assim Deixa eu dar uma boa analisada Porque eu tenho medo de linguiça crua, né? Eu acho que ela já tá boa, gente Tá vendo, ó? Tá bem cozidinha O presunto que tava por cima Ele deu uma tostadinha Mas não tem problema Mas como não tá pronta ainda Eu vou deixar aqui, né? Aquecendo ainda Porque, ó, o feijão tá terminando de cozinhar De cozinhar não De ferver, né? E o arroz tá ficando pronto Então, enquanto isso Eu vou fazer um suco de maracujá E aí já termina tudo junto, ó São 11h14, gente Tá vendo o que eu falei pra vocês do horário? Então, assim Tem dia que ele dorme mais E aí eu começo a fazer mais cedo Tem dia que ele me dá um baile Aí a gente almoça um pouco mais tarde Graças a Deus As crianças são super compreensivas Então, assim, eles não ficam Tipo, no meu pé Eles entendem Que o ritmo da casa hoje Agora é outro, né? Então, ó, hoje a gente vai almoçar mais cedo E provavelmente eles, né? Porque aí ele vai acordar Ele vai querer almoçar E eu já dou almoço pra eles E aí depois eu almoço Se der, eu almoço junto Enfim É assim que vai O importante Sabe o que é a gente? A gente tá em paz Não se cobre Não se compare E eu acho que é o principal Não se compare a outras pessoas Não dite regras na internet Do tipo Mãe não faz Mãe não pode Mãe faz Mãe pode Na medida do possível Tá? Então, se na sua casa não dá certo Não tem problema Se na sua casa dá certo Ótimo Bom pra você Bom pra mim Bom pra nós Mas não existe uma regra Tá? Não se sinta menos, gente Pelo amor de Deus E não se compare Tá? A vida na internet é uma coisa E não fica assim Achando que a sua vida Não é boa Que você não consegue Você é uma péssima mãe Uma péssima dona de casa Você não é nada Você é boa o suficiente Pra família que Deus te deu Tá bom? Então deixa eu fazer Meu suco de maracujá Enquanto vai terminando aqui E a linguiça vai ainda aquecendo ali Bom pessoal Almoço pronto Ó São 11h28 Tá tudo pronto Aí aqui tá o feijão Tá bem grosso Tá vendo? Ferviu bastante O arroz E a linguiça Gente, tá dando água na boca Essa linguiça Eu coloquei nessa travessa Pra ficar mais fácil Pra vocês verem Tá bom? O cozimento dela Vai depender da potência Da sua panela Tá bom? A minha ficou assim Ó Em 30 minutos E é isso Deixa eu aparecer aqui pra vocês Esse é o nosso almoço de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que a maior missão Que eu quero passar pra vocês É que assim, ó Faça o que estiver ao seu alcance Mas faça da melhor forma possível Tá bom? Então assim Eu tento aproveitar ao máximo Os tempinhos que eu tenho Assim, sabe? Eu vou encaixando as coisas aí Ao longo do tempo Quando às vezes eu quero montar uma cama Quando eu quero arrumar minha cama bem bonita Eu aproveito que ele tá dormindo Eu aproveito ele lá no berço brincando Às vezes vocês nem sabem Ele tá lá brincando no berço E eu tô lá ajeitando a minha cama Então assim, gente Faça da melhor forma possível Aquilo que te faz bem Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Que vocês tenham aproveitado aí A receita do nosso almoço aí Do dia a dia, tá bom? Se gostou do conteúdo do canal Se inscreve Fica aqui com a gente Que será uma honra Ter aqui você comigo aqui Compartilhando, né? A nossa vida normal Acompanha no Instagram, gente Porque inclusive A foto da linguiça Eu já postei lá no Instagram Então você fica perdendo, né? Se você não acompanha Você não vê as coisas que acontecem Do lado de cá E não esquece o like do amor Que é muito importante Pro crescimento do canal, tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau